Não tem isso, eu acho que se eu fosse menino, eu teria que chamar o meu nome de menina, se eu fosse um transformista, na verdade eu sou legalmente uma mulher, então eu sou uma figura feminina, então seria uma falta de respeito pra mim se você me chamasse o Talito, então assim, não tem uma lógica, mas acho que depende muito. O seu nome, quando você nasceu, qual era o seu nome? Júlio. O seu nome era Júlio? Aham, de batismo. Aí você veio crescendo, você veio crescendo, você veio, você foi... Na verdade a minha história, ela é muito diferente de tudo, né? Eu nasci a mafrodita, eu nasci com os dois sexos, mas na época meu pai queria, porque eu tenho uma irmã mais velha, e meu pai queria um menino. E o meu comportamento desde criança era um comportamento muito diferente de um menino. Uma criança de três anos não tem noção do que carrinho é pra menino e boneca é pra menina, então eu sempre gostava sempre da figura feminina, eu me adequava na figura feminina. E esse comportamento foi crescendo a cada vez mais, cada ano que se passava, isso ia aumentando dentro de mim. Então os meus pais resolveram fazer um exame pra saber a minha taxa hormonal, no qual constou que eu era hermafrodita. Hermafrodita? Com os dois sexos? Com os dois sexos, aham. Você nasce com a... Você nasce com os dois sexos? Com os dois sexos. Com a hermafrodita? Com os dois sexos. Aí você pode optar, fazer uma cirurgia? Como eu era criança e meu pai queria um menino, então ele optou em me batizar com o nome de menino. Mas não era o que... A minha realidade não era essa. A minha realidade puxava muito mais pro sexo feminino. A minha personalidade era feminina, a minha alma era feminina. Então, quando eu comecei a ter dez anos, que a minha família começou a entender que o que meu pai queria não era o certo. E quando você, tipo, falou, não, eu sou menina, mas quando foi isso? E você falou com os teus pais? Ou eles que falaram, olha, a gente fez... Os meus pais sempre percebeu o meu comportamento diferente. Sempre muito delicada, sempre muito feminina, em todos os sexos. Então, saúde! Obrigado. É que esse churro é frio, né? Isso aqui tá nevando. Desculpa, querida. E quando eu comentei dez anos, a minha família abraçou a causa comigo e falou assim, não, ela vai ser o que realmente ela quiser ser. Então, por isso que eu falo que a família é a base de tudo. Se você tem uma família que te abraça a causa, que te dê força, você vai muito longe nos seus sonhos. Mas me diz uma coisa, quando você fala em abafrodita, até porque, de repente, eu sou completamente ignorante desse assunto. Você falou que você nasceu com dois sexos, é isso? Exatamente. Nasceu com dois sexos. Mas aí você tem que fazer uma cirurgia pra você... O outro sexo você elimina? Exatamente. Como é que funciona isso? No meu caso, eu nasci com um órgão atrofiado. Se eu quisesse ser menino, não teria como, porque eu não tinha todo aquele canal que o pênis tem. Então, assim, eu nasci totalmente atrofiado. Então, eu precisava exatamente fazer uma cirurgia pra poder fazer a abertura da vagina. Então, assim, minha cirurgia foi super tranquila, super fácil, nada tão agressivo como muitas fazem. Falam que sofre pra caramba, eu não sofri nada, entende? Então, assim, o meu caso é esse. Minha porcentagem de progesterona era natural no meu corpo. Tanto o homem quanto a mulher, ele tem progesterona e tostesterona. Só que, no meu caso, o meu progesterona era muito mais alto que o tostesterona. Isso que causava as minhas feições femininas e o meu... em minha identidade, que eu sou hoje.